Voltamos ao vivo aqui com o apoio da ABV Proteção Vincular e Benefício ABV Proteção Vincular e Benefício Trazendo aí tudo pra você Dessa grande partida Pedra Branca 1 Pedro Leopoldo 1 Pedra Branca Classificado Começando aqui com o presidente Pedra Branca Carlinho Carlinho, primeiro a gente damos parabéns Fazer uma fácil colocação Pedra Branca levando o nome de Néstor É, sempre tentando levar o máximo Para o município, que a gente gosta muito Esperamos nessa Outra fase a gente passar e seguir Carlinho Hoje você tinha pouco jogador no banco O elenco de Pedra Branca está reduzido? É, reduziu que Transfira de dois jogadores tinha três suspensos O grupo já reduzido realmente Nós tínhamos dois jogadores Escrita, três jogadores pra Betinho Espero que a crítica Construtiva é que a federação Que criou um campeonato muito bom Excelente campeonato, não deixa acontecer isso Está certo que tem que trazer para o campeonato começar Mas ela cria um mecanismo Para não deixar o cara transferir Que é um campeonato criado pela federação Deixou o transferir pelo valor, entendeu? Mas eu espero que a federação Que está organizando esse campeonato Que é excelente, né? Não deixa acontecer isso Deixar o jogador transferir No próprio torneio dela Porque a federação, o jogador Sei que não é parceiro da irmã da federação É parceiro da liga e do clube, entendeu? Então ele deve bloquear o transferir Os dois jogadores que são para Betinho E as categorias de base O Pé da Branca não tem sub-17, sub-20 Para colocar, para suplir essas faltas? Infelizmente não O futebol amador, como eu disse Eu tenho comércio do lado de cá Eu tenho comércio do lado de cá Esperamos, tentamos tentar captar alguém Para comandar a Barra do Ásia nossa ano que vem O que seria a solução, no caso, para resolver o futebol? Com certeza O primeiro ponto me parece que era a maioria da time caseira Eles treinam, né? Né? Treinam Treinam três vezes por semana Eles perderam o time da Copa PL durante a semana Com o Santa Cruz de Final Eles vieram só com o grupo também reduzido hoje Por conta desse motivo Eu sei disso Fiquei sabendo, perdendo Mas o futebol, você tem que ganhar Para ter que fazer mesmo Está demorando para fazer isso Está demorando Já era para estar Pela condição que a gente tem, né? Decapitar os jogadores Se tivesse uma barra Você estava com três, quatro caras no gol Carlinhos O estádio aí de Oliveira O governador, Raul Melzema Prometeu passar a escritura aqui Para a prefeitura desse estádio E não passa Porque as dificuldades Qual que é a dificuldade Que você está enfrentando aqui Para jogar equinébrio nesse estádio? A gente está olhando aqui O estádio Tem um gramado até bom Mas não tem um arquibancado Não tem um atendimento bom Para o futebol amador Está na hora do governador Passar essa escritura Para o município de Ribeirão das Éfas? Com certeza Sim, na verdade Nem só isso Acho que os nomes Já deviam ter um estádio próprio Em condição de isso O pé da Branca é de lá Quem sabe Os virem-se no campo Que é muito fora da mão Para a gente Para cá Fora de mão O estádio é excelente O campo é excelente Mas falta estrutura mesmo Você viu Ele lança o loteamento Lança o loteamento Lança o loteamento Lá em Justinó Direto Estou fazendo empreendimento Construtora grande E as construtoras Não tem interesse A prefeitura Parece que a prefeitura Não está fazendo com a construtora Obrigando a construtora Com a construtora Em estrada municipal lá Para que vocês possam Mandar o jogo lá também Eu acho que já devia ter Romão Na verdade Fala em Romar Mas acho que tinha Romão lá primeiro Para depois Eu tinha que consertar o daqui Que é o principal A minha opinião é essa Eu já cansei de falar isso Eu não sei Qual a Qual a As qualidades Para fazer isso Primeiramente Fazer o estado Para depois Arrumar o daqui Se for parar o daqui Vai jogar onde Arrumar o lá primeiro Depois Que é o mundo daqui Se parar esse aqui Acabou Vocês são tradicional de Neve O que os confiliados de Neve Cobram da Liga Que o presidente da Liga Ele está na presidência Ele tem que correr atrás E lutar Vocês já tentaram fazer Uma reunião com o presidente da Liga Cobrar essa situação Eu acho que a Liga Na verdade O querido organizou muito a Liga Falta lá um marketing A Liga Não tem um marketing O querido é muito organizado Muito centrado Mas tem que ter uma pessoa Encostar nele No marketing Tem um marketing Para captar isso Entendeu? Porque a questão Que aqui em Ribeiro Nasceu a Liga não filiada Já tem mais time Está levando mais público Aos campos Do que os campeonatos A Liga de Neve O que você pensa Sobre essa Liga não filiada Mas a Liga não filiada É porque Faz captação De financeiros Ali você ganha O Vesca-Col Para ser maior Não sei se você acha Que o campeão Ganhou 5 mil reais Entendeu? Então Escapita E tem a legislação Para o cara ganhar Então Tem tendência Até mais times Paralelo mesmo Está na hora Que a Federação Mineira Juntar com a Liga E tentar Principalmente Com a Liga não filiada Aqui de Neve Que é do Evandro Que é o presidente Que vem lotando os campos Tendo recorde de grupo E cada vez mais time Aparecendo E você filiar Fazer um campeonato Forte em Neve Para que Neve possa brilhar mais Eu acho que tem que Fortalecer a nossa Liga Oficial Paralela É paralelo É por isso que eu acho Que tem que fortalecer A nossa Liga aqui mesmo Porque é ela que dá a vaga É ela que disputa O campeonato Oficial Desse O campeonato é excelente Só nesse campeonato Eu acho que eu vou ganhar Mais um material agora Qual o campeonato Que dá isso Ele ganha oito bolas Da pênalti Um campeonato muito bom Esse São poucos detalhes Deixou transferir O jogador nosso A Federação Tinha que ter bloqueado Esse campeonato E são dois bons jogadores Para fazer falta Mas nesse caso Carlinho Tocando nesse assunto De novo A questão é o seguinte Os times do armador Joga a primeira divisão Só joga a primeira divisão Os times eliminados Ficam o ano todo parado Esperando só o campeonato Então a Liga também Tinha que criar Os campeonatos paralelos Não ficavam desenvolvendo Nesse ponto Você tem razão mesmo Aí tem que O caso Eu tô querendo mesmo Porque ele tem que Encapitar mais Fazer mais campeonatos Como você tá falando O futebol ficou assim mesmo É restrito mesmo Esse campeonatinho paralelo É Porque é o seguinte Carlinho A Rádio Imperatriz Vem se analisando E era cobrada Então os times cobram Ah meu time não tá jogando Bola porque o campeonato Nessa vai começar em setembro O campeonato vai começar em maio Então fica parado o ano todo Aí eles estão partindo Para Liga Criado Criando outros times paralelos E os mesmos jogadores São os mesmos jogadores Que jogam na Liga E jogam nos campeonatos paralelos Então a Rádio tá Conversando com vários Presidentes da equipa Tentar ver Se possa unir Ou se a Liga Possa criar mais campeonatos Porque a Federação Passa recursos para as Ligas Exatamente Exatamente A Federação passa para a Liga E a Federação 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 Tá certo Muito obrigado Carlinhos Felicidade E na próxima fala Estou junto com você Obrigado Conto com você Viu Robão Sempre um apoio bom O seu apoio da imprensa É bom Porque divulga Divulga os campeonatos E os clubes da gente Muito obrigado Muito obrigado Acabamos de conversar aqui Com o presidente Pedra Branca Carlinhos Obrigado